Ela tentou me iludir Ela pensou que conseguiu Só que ela se esqueceu Que cachorro treinado Não cai no caninho Que cachorro treinado Não cai no caninho Nós vivem vagando na rua Procura das cachorras que tá no cio Ela disse Que me ama, mas pras amiga falou Tá feita, disse que eu tô na palma Da mão dela e que vai bagunçar minha vida O objetivo dela É entrar na minha vida Mas não é pra somar É pra se amostrar pras amiga Deixa ela vir Achando que eu tô iludido Ela finge que me ama E eu finge que acredito Eu finge estar apaixonado E ela acha que tá no domino Ela tentou me iludir Ela tentou me iludir Ela pensou que conseguiu Só que ela se esqueceu Que cachorro treinado Não cai no caninho Cachorro treinado Não cai no caninho 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 Ela disse Ela disse Que me ama, mas pras amiga falou Tá feita, disse que eu tô na palma Da mão dela e que vai bagunçar minha vida O objetivo dela É entrar na minha vida Mas não é pra somar É pra se amostrar pras amiga Deixa ela vir Achando que eu tô iludido Ela finge que me ama E eu finge que acredito Eu finge estar apaixonado E ela acha que tá no domino Ela tentou me iludir E ela pensou que conseguiu Só que ela se esqueceu Que cachorro treinado Não cai no caninho Cachorro treinado Não cai no caninho Ela tentou me iludir E ela pensou que conseguiu Só que ela se esqueceu Que cachorro treinado Não cai no caninho Que cachorro treinado Não cai no caninho Dileida da Vito Só que A CIDADE NO BRASIL